Ela conhece os moleque e sabe da nossa fama Não é fama de artista, sim de predador na cama Comentado entre elas, romântico e cafajeste Daqueles que dão um trato e a novinha não esquece Já peguei a Gabriela e a amiga da Carol Deu mole na reta, os moleque passam ser alto Pesado, né? Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Ela conhece os moleque e sabe da nossa fama Não é fama de artista, fim de predador na cama Comentado entre elas, romântico e cafajeste Daqueles que dão um trago e a novinha não esquece Já peguei a Gabriela e amiga da Karol Deu mole na reta, os moleque passam o serol Pesado, né? Yuri Martins é o menino que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Pique, pitbull, correndo atrás de xoxota